Programa mais BNDES é Carro BNDES e Carro BNDES é aqui na Carro Forte Veículos, Ted. É isso mesmo, Fábio. Separamos algumas ofertas impedíveis para vocês para essa semana. Confiram. Muito bem. Olha só a primeira super oferta. E tem para você, aqui na Carro Forte Veículos, a loja do Tiago. Este foi o Engage Comfort Line 1.6. Ele é completão 2013 ao ano por R$ 32.500. Apenas R$ 32.500. Quer financiar? Aqui da financiamento. Quer parcelar a entrada no cartão? Aqui parcela a entrada no cartão. Vem para Carro Forte Veículos. Mais uma super oferta. HB 21.6. Este é um Flex. É um Comfort Plus Style. É top maravilhoso. Vem com sensor de estacionamento. 2014 ao ano por R$ 36.900. Apenas R$ 36.900. Gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela. Este WhatsApp entra em contato agora com a equipe de vendas da Carro Forte Veículos, a loja do Tiago. Que chegou com tudo aqui na Manchester Catarinense. Aqui só tem ofertas. Mais uma. Este Fox 1.0. Este é um Trendline 2017. Único dono. Apenas 22 mil quilômetros rodados. Baixíssima quilometragem. Bem calçado de pneus. Está maravilhoso. Por R$ 38.900. R$ 38.900. Agora para fechar as ofertas. Nós preparamos para você. Este Toygota Corolla XEI. É um 2.0 2013. Ele é completo. Banco Zemcoro. Vem com multimídia. Por R$ 52.900. Apenas R$ 52.900. Além destas ofertas, tem muito mais aqui no pátio da loja que está incrível. Sim, sim. Estamos com grandes ofertas como eu acabei de falar. E temos bastante variedade de veículos de todas as marcas. Todos com procedência. 100% procedência. Vem para cá tomar aquele cafezinho com a gente e confira nossas ofertas. É Carro Forte Veículos. A loja do Tiago. Que chegou com tudo. E ofertas incríveis. Esperando por você.